E da Mialhada, vamos até à região de Pombales, Diretos e Notícias com Miguel Ângelo Marques. Miguel, muito bom dia. Muitos peregrinos por aí e mais perto do destino. Bom dia, sim. Mais perto do destino. Agora, num momento de paz, estamos mesmo junto ao IC2, mas estamos numa zona segura. Estes peregrinos já tomaram o pequeno almoço ainda de madrugada, mas estão agora a fazer o reforço para aguentar mais umas horas da caminhada. Comigo tenho Emílio Cruz, é um dos peregrinos e um dos organizadores deste grupo, tem 170 pessoas, vem da freguesia de Campo em Valongo. Como é que é organizar esta gente? Nós temos sempre o cuidado, com antecedência, de preparar toda a logística. Começámos em novembro do ano anterior, com o arranjo dos pavilhões, onde vamos por noitar, e toda a envolvência de uma prevenção desta envergadora, com muita gente, como compreende. E é difícil aguardar a greguesia troiano? Ah, difícil, mas claro, nós com o espírito que temos, porque a retorta tem um dos lemas, que é nós não somos melhores que ninguém, fazemos as coisas de uma forma diferente, com o espírito entre ajuda, solidariedade, e as coisas têm sido levadas sempre a bom termo, desde a primeira vez que organizámos uma paralisação deste género, que foi no ano de 2007. Fica mais fácil com a fé e com este reforço? Exatamente, porque sem a fé eu acho que seria muito, muito mesmo, muito difícil, porque a fé é uma das componentes também que nos ajudam a caminhar. E este reforço tem um segredo? Temos aqui o segredo que é à base de queijo, fiambre, marmelada, mas depois temos a célebre receita, que é composta por um vinho muito fraquinho, com muito gelo, com açúcar amarelo, que nos dá aqui, assim, uma anestesia autêntica e também ajuda-nos muito a caminhar. E os músculos aguentam mais quilómetros, assim? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, boa continuação de boa viagem, peregrinação. Nesta altura, como disse, estes peregrinos fazem, então, este pequeno descanso, recebem um reforço alimentar, vão caminhar mais uns quilómetros, fazem uma média de 35 a 40 por dia, têm também preparados sempre os almoços e os jantares. A pernoita é um grupo de 170 pessoas, como antigamente havia, mas desde a pandemia muitos destes grupos desmembraram-se e acabaram por se dividir. E, portanto, este é um dos raros grupos com muitos peregrinos que ainda faz esta caminhada para a Fátima.